Nessa sexta-feira, o comércio estava fechado, por conta do início do feriado prolongado. Mas uma rotina agitada foi percebida no Complexo Hospitalar Gentil Filho. Nessa sexta-feira, houve, inclusive, quase que um congestionamento de ambulâncias aqui em frente ao Complexo Hospitalar Gentil Filho. Nos últimos dias, o Complexo Hospitalar Gentil Filho tem funcionado no limite da capacidade. Nessa última semana, 14 pessoas foram vencidas pela doença, fazendo Caxias atingir 187 óbitos desde o início da pandemia. O município chegou nesta sexta-feira a mais de 8 mil casos confirmados e mais de 40 mil testes realizados. As medidas restritivas serão um grande sucesso. A população pode e deve participar seguindo as medidas restritivas. O uso da máscara, o distanciamento, ficar em casa quando possível. sair quando for extremamente necessário. O que a gente pede é esse apoio da população. Nós precisamos quebrar a cadeia de transmissão. Vamos trabalhar junto com a população para que a gente reduza ao máximo possível a mortalidade, a contaminação e aumente o número de pessoas curadas. Isso é que importa de pessoas imunizadas, que aí sim nós estaremos na direção da imunidade de rebanho e da prevenção de todo o nosso povo. Vamos lá. Obrigado.